Música Tá aí o hino nacional executado, então vamos para a escalação, começando com o tabuão Magnus, a camisa 3, a Desirê, é a goleira do Magnus, a Lourdes com a mesa número 5, 27 para Luana, 13, Natalinha, 17, Jaquinha, as reservas, a treinadora Cris terá no banco, de reserva a Flavie, a Rê, a Cláudia, a Alana, Drica, Pão, Lívia, Kali e Agatha, essa é a formação aí do tabuão, já bate pronto, vamos para a escalação do São José, que está na tela aí, uma Evelyn, a 9 é Yasmin, a 99 é Ticona, 10 é Lígia e 11 é Jana, o técnico Rodrigo Moji, terá Edna, Camila, Andressinha, E o Rodrigão vai colocar aqui, sem crise, a Evelyn, a Lu, a Tamires, a Campra, a Julinha, a Dávila e a Romero Aninha, é contigo, tá no centro da quadra Bola, rolando aqui no Ginásio da Neva, para Tabuão, e São José, Lígia, nossa, dentro da área, Lígia e Lívia, Ticona, trabalha com a Jana, Jana trouxe para a área, e aí perdeu a bola, na cara do gol, rolou, bate, Lívia Lívia Na bobeada dentro da área, a Jaquinha roubou a bola e pifou a Lívia, e aí a Lívia não teve muito trabalho, mas ela não perdoou Aperta o placar aqui no Ginásio da Neva, Aninha Aperta o placar, a Lívia é uma jogadora que, na sua estreia, marcou o dela, não perdoou, a Jaquinha é muito inteligente para roubar essa bola Foi um apagão, um mini apagão, né, de São José, daí complica um pouquinho mais a vida para São José, vamos ver como que vai se comportar a equipe, o que o Rodrigo vai fazer para buscar o empate, que complica também um pouco